Minha rapaziada, acabou de sair no UGE, no GloboSport.com, acho que até no blog da Nádia, uma matéria da Nádia Mauade, óbvio, sempre dando os créditos, é necessário, tem alguns coleguinhas que não costumam fazer isso com a gente, mas a gente faz, matéria zassa, pura ação zassa da Nádia, que a diretoria do Atlético começa a observar e tem um mercado estrangeiro, mercado principalmente sul-americano, imagino eu, de treinadores como uma grande possibilidade para conseguir encontrar o nome ideal desse treinador de 2024, que a gente sabe que não vai ser o Wesley Carvalho, a gente já vem batendo muito nessa tecla em relação a essa escolha, que eu acho que é a escolha primordial para o Atlético ter um grande centenário, e o Atlético agora ele vai ter que observar muito bem o mercado sul-americano, quem sabe até o mercado português, para encontrar esse nome ideal, levando em consideração o que, dependendo da comitiva desses treinadores, porque treinadores sul-americanos, portugueses, de outras escolas costumam ter alguns auxiliares, acabam sendo opções até mais baratas do que os treinadores brasileiros. O que eu acho sobre isso tudo? Aí a gente vai para o lado mais opinativo da história. Eu acho que o primeiro de tudo é que o Atlético precisa manter o Juca e o Wesley na comissão técnica. Eu acho que tanto o Juca Antonello quanto o Wesley Carvalho podem não ser os nomes que agradam a torcida em relação a treinar o Atlético, mas eu acho que são excelentes auxiliares. Então, acho que de alguma maneira o Atlético tem profissionais para compor essa comissão e fazer um bom trabalho desde o início da temporada. Eu espero do fundo do coração que o próximo treinador que chegue não faça igual o Filipão fez e evite ouvir a comissão técnica. Essa comissão técnica do Atlético, ela tem trabalho e ela tem know-how suficiente para ser ouvida, tem trabalho e tem know-how suficiente para ser escutada e levada em consideração. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante para a gente bater na tecla. Segundo ponto importante. A gente fala muito sobre falta de coerência e alguns erros de planejamento nesse sentido, principalmente na escolha de técnicos por parte da diretoria do Atlético, mas eu acho muito coerente, acho muito certeiro, tanto da parte do Petralha, não sei se o Matos divide esse mesmo pensamento em relação à escola de técnicos brasileira. É uma escola ruim. O futebol brasileiro tem treinadores ruins em sua grande maioria e acho que muito pelo medo de ser demitido. E o Atlético, ele deu uma demonstração, querendo ou não, com o Wesley, que ele está disposto, querendo ou não, a dar tempo suficiente para que um trabalho possa ser desenvolvido. Se eu soubesse que o Atlético olharia para o mercado brasileiro, eu ia sentir um temor maior do que eu sinto, por exemplo, se o Atlético falar que vai dar uma chance para o Juca, você vai continuar com o Wesley. Eu acho que Roger Machado, eu acho que Odaí Helman, eu acho que, enfim, esses nomes que a gente está cansado de saber. E olha que eu nem cogito o Wanderlei do Femburgo, olha que eu nem cogito esses mais velhos, o Oswaldo de Oliveira, esse tipo de nome, porque eu acho que é até pior. Mas o mercado brasileiro é defasado, o mercado brasileiro é pouco corajoso, o mercado brasileiro tem pouco conteúdo, tem pouca inovação. Se você me perguntasse, ah, Thiago, qual técnico brasileiro você faria suas apostas? Eu olharia para a Série B em dois nomes. Um, porque eu sei que é extremamente capaz em relação a vestiário, nada a ver com tática, mas tem um vestiário muito bom que é o Jair Ventura, que hoje está no Atlético Uniense. Ah, mas ele quase caiu com o super time do Santos. Mas foi muito bem com o Botafogo Limitados, se eu não me engano, finalista de Copa do Brasil, semifinalista de Copa do Brasil com o Corinthians também, muito limitado. Acho que chegou também na semifinal de Sul-Americana com esse mesmo Corinthians. É, salvou times como Sport Goiás, se eu não me engano, do rebaixamento de times que estavam fadados a cair. Então, olho no Jair, um nome interessante. E olho no Léo Condé, eu gosto muito do trabalho do Léo Condé, desde a época de Caldense, cara. Ele fez um trabalho que chegou na final do Campeonato Mineiro contra o Galo, um time que basicamente não tomava gol. Então, desde aquela época, me chamava a atenção, Léo Condé, seriam as minhas principais apostas até na frente do Carpini. Óbvio, levando em consideração a limitação financeira que o Atlético tem. Mas falando um pouco mais sobre mercados estrangeiros, tanto mercado sul-americano quanto mercado português, que eu acho que vai ser uma opção. A gente teve, por exemplo, o Goiás olhando para o Armando Evangelista essa temporada. Acho que foi bem sucedido, o Armando Evangelista fez um bom trabalho. O próprio Cruzeiro com o Pepa pode não ter sido o trabalho dos sonhos, mas os dois fizeram times limitados jogar bem. No mercado português, eu acho que você tem uma capacidade maior, cara. Eu olho para o treinador português e eu vejo mais ideias, eu vejo mais vontade de vencer, eu vejo mais capacidade de encontrar soluções. Eu vejo um jogo mais compatível ao jogo que eu acredito que seja o ideal para o Atlético, porque é um jogo mais agressivo, de mais verticalidade. E nesses quesitos, assim, o nome vem muito na cabeça que é do Felipe Martins. A gente já falou do Felipe Martins aqui, técnico do Casapia, técnico que fez uma das menores receitas do campeonato português. Se é um time de posse de bola, se é um time agressivo, se é um time de boas transições, se é um time que sabe competir contra qualquer um. Pode ser goleado, mas não vai ser aquele massacre, vai saber jogar bola. Então, técnico português que eu mais gosto, ou que pelo menos mais me chama atenção, óbvio que eu não sou um grande especialista, eu também não vou chegar aqui e falar, não, traz o Rubem Amorim. Não vai acontecer. E do futebol sul-americano, a gente já trouxe alguns nomes, né? O Eduardo Domingues, do Estudiantes, é um técnico que me agrada. Deixa eu pensar aqui, o Zubildia, da LDU, atual campeão da Sul-Americana, técnicos que me agradam, sabe? Mas aí me vem muito na cabeça o que aconteceu naquela entrevista do Matos depois do jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano. Que ele fala que Gabriel Milito e Fernando Gago são treinadores muito caros. Então, se esses dois são treinadores muito caros, eu fico pensando, pô, esses nomes que eu citei, um Edu Domingues, um Zubildia, também são nomes acima da média do que o Atlético tá disposto a investir. Eu nem tô fazendo juízo de valor se o Atlético tá certo ou se o Atlético tá errado em relação ao grau de investimento pra mim. Eu acho que é a grande escolha da temporada. Tinha que investir 700, 800, 900, 1 milhão, o máximo possível. Eu acho que o Atlético deveria optar, fazer esse investimento nesse nome pra treinador, mas ninguém me perguntou nada. Mas, entendendo a política financeira do clube, entendendo as limitações financeiras dessa escolha de treinador e dessa política financeira que o clube tem, um ano me vem na cabeça, que é o Julio Vacari. Cara, eu sempre confundo o nome dele. Eu tá aqui com defesa e justiça, sabe? Defesa e justiça é um time ofensivo, é um time muito vertical, é um time que joga um futebol onde começa a construir desde os zagueiros, joga com três zagueiros, dois alas. Acho que é um esquema que o Atlético, nessa reta final de temporada, acabou se dando bem. Então, em questão de estrutura, não teria uma mudança tão grande. Um treinador, querendo ou não, jovem, 43 anos, exatamente. Julio Vacari. Acho que defesa e justiça é um time que, até em questão de resultado, teve uma queda nessa reta final de temporada, mas chegou longe na Sul-Americana. Poderia, claramente, ter se classificado pra final da Copa Sul-Americana. Acabou tropeçando ali num LDU, que a gente sabe que tem uma vantagem em questão de altitude e tudo mais, muito clara, mas no jogo de volta, massacrou a LDU. Revela bons jogadores, potencializa jovens. Acho que o Atlético tem muito esse perfil também, um técnico, mesmo esse perfil argentino, meio Escalone, meio Heimar, que é hoje a comissão técnica da seleção da Argentina, e que eu adoro o trabalho. Então, de nomes mais baratos, se eu pudesse escolher um de cada com o texto, Felipe Martins, treinador português, nome mais caro do futebol sul-americano, eu optaria, sim, pelo Eduardo Domingues. Acho que o Estúdio Ante joga um grandíssimo futebol, que encaixaria muito bem nessa identidade de futebol agressivo que o Atlético tem. É treinador mais jovem, eu olharia, sim, para o Julio Vácaro, e acho que é uma boa opção, acho que é uma alternativa viável, e acho que já conseguiu bons resultados ao ponto de não ter essa cunha de estagiário. Treinador jovem, estagiário, acho que a torcida olharia com outros nomes. O mercado estrangeiro tem mais possibilidades que o mercado brasileiro, o mercado estrangeiro te dá mais ideias, o mercado estrangeiro te dá mais visão de jogo, e acho que é isso que o Atlético tem que se apegar. Gosto da decisão, mas tenho medo de como essa decisão vai ser administrada, principalmente por quem vai fazer essa escolha, Alexandre Matos, Petralha. Não acredito que o Alexandre Matos vai ver jogo de defesa e justiça, e que o Petralha veja jogo do estudiante, não imagino. Então, fico pensando, como essa decisão vai ser tomada? Essa é a minha grande preocupação. Não é só trazer um técnico estrangeiro, um técnico de outro mercado, é trazer um técnico que se encaixe de alguma maneira nessa identidade que o Atlético tem. O Atlético tem uma cultura de futebol muito clara, e acho que essa cultura de futebol precisa ser respeitada. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada. Valeu, valeu, valeu. Tchau.